Música Um homem não poderá exercer a profissão de vigilante nem se inscrever em curso de reciclagem por ele ter antecedentes criminais. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região havia liberado o homem para participar do curso de reciclagem pois a ação penal que o vigilante respondia por violência doméstica ainda estava em andamento. A União recorreu ao Superior Tribunal de Justiça alegando que por responder ao processo criminal o réu não poderia ter porte de arma. Após a apresentação do recurso especial a União comunicou ao STJ que o vigilante havia sido condenado. Segundo o relator, ministro Herman Benjamin, o STJ entende que se não houver a sentença condenatória transitada em julgado, ou seja, a condenação do réu, só a existência de processo em andamento não pode ser considerada antecedente criminal capaz de impedir a matrícula em curso de reciclagem para vigilante em respeito ao princípio da presunção de inocência. Mas o ministro destacou que agora o réu foi condenado por violência doméstica e isso impede o trabalho de vigilante. Este advogado explica que é imprescindível ter bons antecedentes. O vigilante tem que ter idoneidade, ele tem que ter uma moral ilibada, ou seja, uma pessoa que é responsável pela vigilância, por guarda de bens, então ele tem que ter uma moral ilibada. É um pré-requisito previsto, um decreto legislativo para que ele não possua esses maus antecedentes, assim como também em algumas outras profissões. Legenda Adriana Zanotto